Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Teu amor não falha Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falha Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Se o vento é forte e profundo o mar Tua presença vem me amparar Teu amor não falha Difícil é o caminhar Nunca pensei que eu fosse alcançar Mas teu amor não falha E nunca falhará Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem Pois tu és o mesmo pra sempre Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha